Fala galera da GoldBR, NK na Voz. HN. Ali. Então galera, mais um vídeo pra vocês. E hoje com o nosso quadro semanal, que vocês gostam muito. Que a gente responde a pergunta de vocês. O quadro de sexta das perguntas. Que a gente bota as perguntas lá no nosso Instagram, no Instagram, arroba GoldBR. E toda sexta-feira a gente responde aqui com a interação maneira com vocês. Então, já deixa o likezão, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Temos cupom de desconto na nossa loja GoldBR Shop. Link tá na descrição. E vamos lá. Vamos começar aí. E quem quer começar hoje? Começa aí, Ale. Começar ali? Vamos lá. Victor G.reis. Vocês acham que a torcida do Knicks tá passando do limite? Ou não tem limite pra competitividade? Mano, a gente já fez um vídeo exclusivamente sobre isso. Ou tá antes desse, ou depois, não sei. Dá uma olhada aí nos últimos vídeos da página. Que a gente fez um vídeo exclusivo. Só parece que a gente falou muito sobre a torcida do Knicks lá com o Trey Young. Então, tem limite sim, gente. Tem que ter limite. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui do Matias Underline Humble. Acha que o DeRozan no Warriors teria um bom encaixe? Cara, eu acho que não. Particularmente. Porque não é um cara que tem um forte chute de três. E a gente... As reuniões e todo mundo tá especulando. O Warriors vai trazer jogadores que chutam bem de longa distância. É, de longa distância não é o DeRozan. Não é o DeRozan. Ele tem um mid-range muito bom. Mas... De três ele quase no chute. De três ele quase no chute. Então, não adianta não. Traz o cara pra ficar forçando ele o bolo de três e errar tudo. É, ele vai ser friagem. Friagem. Se você conseguir um contrato pequeno pra ele é uma boa. E ele não seria um cara que viria de banco, né? Que viria pra ser titular. Eu acho que é uma oportunidade pro gol do State. Mas o Ale falou ali. Agora pra vir a 15, 20, 25 bilhões. Eu acho que não vale a pena também. Eu acho que o Ale falou também. O Saro Beno. Eu acho que até por ele não chutar de três, eu acho que é uma boa... Via, né? Se o time que ele quer montar um esquema pra chutar de três, acho que não. Eu acho que não vale a pena. Porque ele tava forçando o Aiz pra chutar de três. Eu acho que funcionaria igual o Jimmy Butler. Funcionou com o Heat. O Jimmy Butler não chuta tanto de três. Ele é o cara de inside. E você espalha o time. Então, em determinadas situações, o DeRozan pode ser esse cara. Mas depende do... Eu acharia uma boa. Mas o jogo não é esse. Então, eu acho que não encaixa. E o Keanu Nono também, ele atrai a marcação, vai abrir opções pro Cleet Thompson. Sei lá. É um cara experiente. É um jogador, um dos maiores pontuadores da última década. Tem que... Tá em declínio, tá? Mas... Não, o espaço, eu acho que teria. Mas encaixe, como ele perguntou aqui. Teria um bom encaixe. Eu acho que sim. Mas beleza. Encaixe, eu acho que não. Mas vai lá. Vamos lá. Nessa Vê Gomes. Por que tem jogo de playoff simultâneo? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, como a gente tava discutindo aqui do bastidor, depende muito do mercado. E, consequentemente, eles não vão colocar jogos tão tardes ou tão cedo pra prejudicar esse sistema. É, tem fuso horário nos Estados Unidos, né? Isso. Diferente, é um país bem grande. Isso. No leste, são jogos geralmente mais cedo. Mais cedo. No oeste, geralmente mais tarde. Tanto que termina dois horas da manhã. A gente fala especificamente do playoff, né? Playoff, é. É, que a gente tá... Perceber, jogos de fim de semana tem... Não ter conflito de horário. Por quê? É fim de semana, o pessoal tá em casa. Aí a gente consegue estender mais durante o dia. Agora, dia de semana, pode acontecer conflito de horário, né? E final de semana são mais cedo, né? Alguns... Então, pra ser fim de semana. Porque aí, durante o dia é suave. Eu só não entendo muito bem o porquê. O NBB, no caso, particularmente, coloca jogo junto com o do da NBA. É, a gente teve o último jogo do Flamengo e... É, que a gente tá gravando no dia do jogo 3, né? No dia do jogo 3, é. É, 5 e meia, né? É, foi na hora do jogo do... Eles fugiram do jogo do... Fugiram, né? Do da NBA. Porque viram que tomaram no primeiro jogo foi junto com a abertura do playoff. Pior que ficou em trade-topos ainda o jogo do NBB. Ficou, ficou. Porque foi um jogão. Foi um jogão. Foi um jogão. Verdade. Mas eu gostaria de ver com mais calma, né? Porque eu ficava entre o jogo do NBB... Ah, boa pergunta. Porque ter jogo tão, assim, importante no mesmo horário é complicado. Mas é por causa do... Isso. Horário comercial, né? Lá também tem isso. Dia de semana pode acontecer. Dia de semana não. É, ficou bastante... Acho que a pergunta dela veio em cima porque foi o jogo do Lakers junto com o do Dallas. É. Meia hora só de diferença. Dia de semana. Aí complicou. Eu tive que abrir duas telas ali. É, é verdade. Até ruim. Para quem pode abrir duas telas fica mais fácil. Para quem não pode, infelizmente. Não, mas a tua tela é um computador e celular, tá, galera? Não, é. Vai lá. Vai lá ali. Tua vez. Isso, eu. Tua vez. É, direto para mim, ó. Por que o alheio odeia tanto o Team Hardway Júmia do Mavão? Tá jogando muito. Cara, ele foi draftado pelo Knicks. Eu gostei muito da escolha dele. Eu gostava dele. Na primeira passagem. Aí ele foi para o Atlanta Hawks, né? Se eu não me engano. Caraca, eu nem lembro agora. E voltou para o Knicks. Quando ele voltou para o Knicks, meu irmão. Cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele virou um legítimo peladeiro. Com características de peladeiro. E sempre era titular. Foi para o Mavis. No pacote lá do KP, né? Que levou também o coach dele ali. Aí, ele era titular lá. Cara, todo peladeiro tem que vir do banco. Desculpa, Lou Williams é peladeiro. O Jamal, Jamal Kralfe. Eu acredito que ele também tem a característica de jogador peladeiro. Não que é ruim, tá, galera? Pontuador, pontuador. Mas prejudica o time. É, esses caras aqui é mais para pontuar. Em esquemas. E como é que o Tim Raduijun está se destacando agora? Vindo do banco. Vindo do banco. Mas agora ele está titular. Titular, né? Ele está muito bem na série contra o Pinto. Mas a temporada dele começou no banco. Ele vindo assumindo em frente. E ele foi o candidato a melhor sexto-homem. Isso aí. Entendeu? Então, pelas características dele, eu acho que ele descobriram que ele é melhor vindo do banco. Ou titular em certas ocasiões. E no Knicks, a segunda passagem dele, também o time era muito ruim. É, também tem isso. Eu lembro dele fazendo 10 pontos, chutando 15 vezes. Entendeu? Talvez ele é muito novo também, né? Eu tinha um cara que joguei por ele ser draftado pelo Knicks. Mas é por isso que eu não gosto dele. Mas, cara, ter um jogador desse é importante. Um cara que vem do banco, pontuando. Eu acho que às vezes ele confunde volume de jogo com assumir responsabilidade. E acaba atrapalhando. Mas ele tem que estar alto. Então, definiu o papel dele, está entregando. É isso aí. Vamos lá agora aqui. E o Yuri MNZ. Quais jogadores em atividade, hoje, tem potencial para estar em um possível top 20 all-time no fim da carreira? Como é que é? Os jovens de hoje? Não. Jogadores em potencial, que podem estar hoje. Em potencial? Seria que não está estabilizado ainda, né? É, então, eu pensei dessa forma. Dos jogadores mais novos. Porque os jogadores mais velhos, acho que já não tem mais chance de entrar. Está mostrando talento. E tem muita crescência. Isso, isso. Que pode chegar num top 20 all-time. Muita coisa top 20 all-time. Porque, por exemplo, tem lista aí que o Ash Brook não está. Sim. Está em 25º, entendeu? Então, acho que também não... Por isso que eu acho que... Ele era patado? É, tem que esperar a carreira dele acabar, né? É, também tem isso. Hoje, talvez, não. Mas é um cara que foi me vim. É, também tem isso. Tipo duplo. Sim, é verdade. Aí tu pensa, caraca, o Ria Corrigista é de triplo-duplo na história da NBA. Não está no top 25? É. Quem estaria hoje que é mais jovem que ele, entendeu? Quem você acha que é? Na lista tem o Giannis, né? Numa lista polêmica aí. Está até na frente do Wade e do Iverson. Giannis? Ah, o MVP conta, né? Ah, mas pode. Conta pra caralho. Então, minha lista... Mas é muito novo passar no top 25. Na minha lista de hoje, que pode estar, que tem um futuro ainda, que pode estar, é a Giannis. Joga no bowl, o Michael Mannion, né? Não, não, não. É Giannis, Zayel e Luca. Esses três. Eu reduzi a esses três, que podem chegar a um top 20 all time, entendeu? Beleza. É, concordo. Concordo. Se a gente parar pra pensar, pode ter mais algum, mas eles são muito jovens ainda. É, então, mas acho que... Olha, não falou do Taito e não fui eu, tá? Só fala isso aí. Eu gostei desses três nomes. Zayel, se manter saudável, né? Sim, sim. Ele deve conquistar coisa na carreira. É, eu só acho que o auge do Zayel vai ser curto, por uns 5, 6, 7 anos. Mas, por causa de curta, não entra no top 20, é muito difícil. É, porque também por causa disso aí, saudável, peso... Tem que ter um compilado de coisas. É, isso aí. Mas, vamos lá. Vamos lá. Felipe Underline Campos, ponto, ponto, ponto. Deve ter outra coisa lá que eu não consegui ler. HN, já podemos falar que é Jimmy Bubble ou tá muito cedo? Então, rapaz. Jimmy Bubble, vamos lá. Jimmy Bubble foi muito bom. É, a gente tá gravando isso antes do jogo 3 e a gente não sabe. É, a gente não sabe. Mas as médias dessa temporada tá ridículas. Caiu muito. Tá, caiu muito. Tá parecendo um jogador de pelada, como a Lê falou aí, do Tim Hader Jr. Quer definir tudo, o clutch time. É, nessa série aí, contra o... Tá sem aquela calma. Tá amassando o aro, tá refutando o chute, tá refutando jogadas, tá prendendo a bola demais. Tanto que a dobra tá subindo nele toda hora, em momentos chaves, porque só tem ele também. Eu até entendo isso. Cara, eu acho que tá muito cedo. Mas, se quiser chamar, faz parte da zoação, né? É, ele tá se mostrando isso, né? Tá se mostrando, mas é o cara que, pô, eu tenho um carinho enorme e eu não tinha. A torcida é do hit toda, tem. Eu não tinha, pra falar a verdade, eu até comentei com o Alê no bastidor, com o NK também. Cara, tem crédito, tem crédito. Será que em algum momento dessa série vai incorporar o James Butler? Porra, que risalha. Incorporar o James Butler, vai dar bom. Só eliminar o Bucks, por favor, só isso. Só isso. Vai lá, Alê. É, junior.crvl. Ó, quase foi sigla aí de comando criminoso aí. Jalen Suggs ou Cade Cunningham? Quem vai ser a maior estrela? Caraca, já. É, difícil. Eu vejo hoje o Cade Cunningham um jogador melhor que o Jalen Suggs, por mais que o Suggs tenha levado o Gonzaga aí pra final, né? Cara, eu acredito que o Cade Cunningham, ele aprovava a primeira escolha. O Jalen Suggs, se não me engano, era top 10, ele subiu pra top 5 após essa March Madness. Ah, Cade Cunningham, hoje, acredito eu. É, como o Alê falou, a NB nem leva em conta esses jogos de, tipo assim, levar a final, porque geralmente são um time mais cascudo, né, que chegam na final. É, um ou outro, geralmente. Um ou outro, é. Estabilizado antes do Final Four. Mas eu acredito que o Cade é um enredo. O Suggs, ele fez a bola da vitória na semifinal. Isso. Mas o Cade é, pô, o Cade é, o fraco dele, que era o chute de longa distância, ele se mostrou eficaz, né? Vamos ver a NB é legal, né? Prefinido, futuro é forte. Armador alto, inclusive, futuro. Você vai chegar e vai chegar com essa autoridade toda, né? É, verdade. Mas são dois bem promissores. Vamos lá, pergunta agora do D1, deve ser Digo, né? Digo Silva, em que ano vocês começaram a assistir a NBA e por que torcem para os seus times? Então, cara, eu comecei a assistir ali de 2015 para 2016. Peguei o início de 2015 ali e é por isso que eu torço para o Warriors. Acho que já dá para perceber o porquê que eu torcer para o Warriors. Me encantou. Eu não gostava muito da NBA, não era tão midiática também, antigamente. Para quem gostava... Acesso, né? Era mais difícil. Era mais difícil. Era mais midiática que sempre foi. Exatamente. Para a gente aqui era mais difícil. Não, eu estou falando midiática para a gente. Muitas pessoas é para a Longhouse para ver a NBA. Porra, exatamente. Acho que quase ninguém. Então, vamos ver o estilo de jogo que eu gostei para caramba. O estilo de jogo que eu gostei para caramba. É, mas tu já jogava basquete. Eu chego no basquete e não arrebessar a bola de três. Mas eu gostei do estilo de jogo, me apaixonei pelo Golden State Warriors e tudo o que eles fizeram. Então, daí que veio. E aí, vocês? Fala, fala ali. O teu aí. É porque a minha próxima pergunta... Não, em que ano você começou a assistir a NBA e falou... Ah, em que ano? Assisti e assisti mesmo, pô, são mais velhos dos três, né? Não, assisti e assisti mesmo, foi lá para 2001. Mas não direto, entendeu? Não assitamento, né? Tipo, eu lembro que a TV e a câmara só na sala. E era sempre ocupado, eu só dependia dos jogos da Band, né? Ah, isso aí. Aí era mais velha para... É, na época era transmitido, né? Mas era um jogo ou outro e eu não entendia quase nada. E por que tu torce para o Knicks? Então, vou responder a próxima pergunta aqui que o Camargo fez uma pergunta direta para mim. Ah, eu respondo nela. E você aí? Então, cara, eu comecei em 2008. Eu lembro que eu ganhei o meu computador nessa época. Eu tinha contato com a NBA, era nas notícias, porque eu sempre abria o site da ESPN, na aula até de informática do colégio. Tu gostava? Eu gostava de abrir. Até hoje tu gosta, né? É, eu acho que acompanhar site, você é o que mais acompanha. A ESPN, eu fico lendo lá, eu abria, via lá, pô, o Lebron fez 30 pontos. E também muito por causa do seriado do Eu Patro das Crianças, que aparece sempre o nome Lebron James no... Pô, isso é muito importante, né? Tá, sabe? Tem esses crossover, é muito maneiro. Aí eu fui por quem Lebron James, quem Lebron James, eu fui pesquisar e tal, aí 2008 veio as Olimpíadas de Pequim. Aí já é mais acessível. Aí eu abria o link, era jogo 3 horas da manhã. Não dá pra assistir jogo. Ah, Pequim, é? É, entendeu? Não, mas foi um jogo de Olimpíada em geral, já é mais acessível. Aí eu, pô, Dream Team, Dwayne Wade, Kobe, caramba. Aí eu comecei a acompanhar. Aí o Miami Heat foi o time que eu tive mais, que o Lebron James foi pra lá. Comecei a ver o jogo, ajudou o Lebron James. Mas é que tá, é bom a gente perceber uma coisa. Com exceção do NK, que em 2014 já tinha um acesso maior à internet, né? Teve a cabo assim. Cara, essa geração que tá começando agora. Pô, tem jogo passando de graça no YouTube. Tem as redes sociais aí se movimentando, tá muito mais fácil. Ou seja, essa geração agora tá começando a acompanhar basquete antes. Isso. Antes do que a gente começou, né? Mais cedo. E pra você ter noção, não tinha rede social, era Orkut. Com profundidade, com dados explicados e tal. No sentido, tinha isso. No máximo, era comunidade do Orkut. Mas o que eu fazia pra debater basquete? Eu ia no fórum do site. Não tinha, não tinha um comentário. Não tinha uma GoldBR pra você mandar na demo, o Instagram é lá. O que é FG? Isso. Em vez de me dar, procurar no Google. Aí eu tinha que ler. Ou seja, eu comecei como torcedor de boxe core, né? Depois eu fui aprofundar aí. Aí, espero que tenha respondido a sua pergunta. Vai aí, talvez. Cara, eu quero explicar, né? Acho que é um momento bilíngue aqui agora. Eita! Mandaram a pergunta aqui em espanhol. Nossa, primeira pergunta aí. Eu não sei qual país você é, mas você mandou espanhol. Olha onde a gente chegou, hein? Então você é 100% espanhol, ativa aí a tradução. É isso aí. Por favor, desculpa. Eu vou só olhar, porque eu não entendo, não. Vamos lá, Williams.23009. Quem ganará essa temporada? E tosses, meu amigo? Vamos abraçar sinceramente. É, jogou e minha aposta vai em Blue Nets. Eu não sei o que meus amigos vão falar aqui. Mas e as suas opiniões? Eu e o Joe? É. Joe? Joe aposto em... Cara, eu jogo muito Call of Duty, eu xinggo muito de b**** do lado. Ah, meu irmão. Porra. Eu só caio com o Argentino, não dá lá pra jogar. Joe aposto em Los Angeles Lakes. Olha, caramba. Los Lakes, Los Lakes. Joe em Blue Nets. Eita! Los Nets. Los Nets. Então, meu amigo, se você está respondido, Buena mais, divulgue os seus amigos. Chama a galera aí de outros países pra acompanhar. Aula aí de espanhol pra você aí. Por favor, vai fazer o curso de espanhol. Por favor, Fiske. Ou talvez a gente que precisa. Cultura inglesa. Ou talvez a gente. CCEE, por favor, se vocês quiserem patrocinar a gente, está aberto aí. É, manda aí. Manda aí, manda a DM. Mal sabe o português. Vai, Lê, tua vez. A DM ali chegou ao basquete... Isaac Fernandes era o 11. A DM ali chegou ao basquete através de Michael Jordan. E se apaixonou através de Cole. Por que ele é nisso? É complicado. É, cara, isso aí vai desde que eu era criança. Eu lembro que eu tinha o Super Nintendo e alugava uma fita de basquete. E eu achava que o Jordan era meio estrelinha por ele não estar lá. Igual porque naquela época eu colecionava álbum de figurinha e o Romário Edmundo não cediam a imagem, né? Aí eu pensei, pô, Jordan é uma escra, eu quero jogar com o Jordan e ele não estava. Mas era NBA em 95, então eu sei, Jordan não estava na liga. Aí, eu quase virei torcedor do Pacers. Caralho! Porque tinha um tal de Red Miller, que era muito fácil pontuar com ele. Caralho, quase que eu só jogava com Peixes. Aí, eu fui passando o tempo, a gente peguei um pouquinho, pô, lembro muito pouco do Jordan. Aí, Space Jam e tal, aí, pô, se vira muito foda o cara. Aí, eu comecei a acompanhar quando o Kobe estava jogando muito. Kobe, Chuck, e passava jogo na Band. É, porque foi em 2002, tu falou. Por aí, passava muito jogo na Band, e, pô, dormia tarde, e o jogo do Leakes era tarde, e a Band só passava jogo do Leakes, praticamente. É, Knicks, vamos lá. Aí, década de 2000, eu lembro que eu jogava jogando na casa do meu colega e tinha um tal de Carmel Antony no Denver. Meu colega gostava de jogar com o David por causa do Nenê, né? A Alenha, eu só também estava lá na época. Eu, caraca, esse cara de trancinha, ele é o melhor do time, maneiro jogar com esse cara. Só que eu não acompanhava muito, né? Até então, não tinha time. Era fã do Jordan e do Kobe. Aí, o tempo passou, tinha um colega meu que era... Foi a foda chamar ele de gordo, porque eu estou gordo agora. Mas ele era gordo pra caralho. E ele viu o basquete uma forma de emagrecer. Aí, eu, pô, vamos jogar basquete, cara. E, tipo assim, eu sou ruim pra caralho no futebol. E no basquete eu conseguia me sobressair com algumas pessoas. Aí, pô, desculpa, jogar basquete ou não? Jogar basquete eu vou acompanhar, pô. Os caras falam que eu fiquei com a bola que cai. Pô, tem que aprender assistindo, né? Aí, calhou de Carmel Antony pro Knicks. E eu pegar a paixão pela cidade de New York. De querer ir lá, querer conhecer, querer morar lá, foda-se. É, que a maioria dos filmes são lá, né? É, aí acabou que eu me apaixonei pelo Knicks. Gosto muito também de outros times da cidade, né? De outros esportes. Marcar a lhe ou do Carmel Antony pra lá e... E eu gostar muito da cidade. Pô, assiste o jogo do Knicks. Tu, caralho, marca a torcida é muito louca. Pô, mamãe, pra você ver é... Não, é muito mediático. O Knicks pode ser uma desgraça, né? O Knicks tava bem. Aí, Carmel Antony saiu. Aí, cara, esse é o dilema de muitos torcedores. Principalmente de quem é fã do LeBron. E aí? Você vai continuar com o time ou jogador? Cara, eu entrei nos grupos do Knicks. Peguei paixão por aquela merda de time lá. Ficando em rio. Cara, tu pega, é foda, mano. Quem tá pro Oros aí e continuou, pegou paixão nessa fase ruim. Sim, sim, com certeza. Aí, continuei torcendo pro Carmelo. Pô, quero que ele seja campeão. Se aposente no Knicks, nem que seja um jogo. É o que muita gente tá sofrendo agora com o Cavs. Com o Cavs, é. Que pegou a fase do LeBron ali. Quem ficou é torcedor. Entendeu? Agora só tá sentando. Não é que seja errado você torcer pra um jogador, mas... Cara, tem um time é bem melhor, mano. Sim, sim. É sempre bom frisar porque não somos torcedores raízes. Esse não existe aqui no Brasil. Você não é morador... Ah, não sei quem mora lá, né? Não, tem torcedores fanáticos aqui no Brasil, mas... Não, mas não é porque lá tá ligado a Estado. Você é do Estado, você torce pra aquele time ali. E não foi justamente por esse motivo. Por gostar muito de New York que eu... Cara, mas tu escapou de uma aprovação, né, cara? Tu tinha Pences ou Knicks? Caralho! E por dentro de Cebuza ou Lakers? Nossa, tu pega Pences, meu irmão. Caralho, tu é pior. Vamos lá, só vou responder mais uma aqui. Eu vou responder botando um videozinho pra vocês verem que eu achei muito maneiro. Que o Vini.siqueira93 perguntou. Como funciona a troca de piso do ginásio da NBA? Tipo o Staple, que tem dois jogos de times diferentes. Ah, bacana. Mano, é muito maneiro. É tecnologia de outra parada, tá ligado? Mas, tipo assim, acho que é só Lakers e Clippers que tem isso, né? Não, porque, tipo assim, tem arenas que é pro universitário, que é pra eventos. Isso. É por isso que é chamado de arena. Existe ginásio e arena. Eu fico vendo o cara formado, comentando na SPN, chamando aquilo de ginásio. Eu fico puto, cara, porque ginásio é negócio de colégio. É colégio, é colégio. O que se joga na NBA, os jogadores jogam em arenas. Arenas de multi-eventos, né? Sim, sim. Não esqueci o nome agora. É, tem show, tem. Então, justamente, aí na troca de pisos, como o Alê falou, o Lakers e o Clippers que dividem ali. Mas, as outras equipes, quando tem eventos, eles trocam o piso também. Importando o Messi e o Esquergar, tem tudo lá. Tem tudo, né? Tem tudo lá. Eles trocam o piso direto. E o que é maneiro, vai estar nesse vídeo que vocês vão ver agora, é tipo quebra-cabeça. São placas de... Acho que... Não sei se é madeira aquilo, né? Mas, se não me engano... É um pouquinho elevado do jogo. Se não me engano, o do Lakers é... Ela é base. E eu acho que sempre que tem jogo do Clippers, é um pouquinho acima. E vai vir jogador caindo. É, porque é um pouquinho acima pra reduzir o impacto, entendeu? Então, nesse vídeo que a galera tava assistindo, tá assistindo, são placas que eles botam, né? Aí já vem, a placa vem com a logo do Lakers, tudo bonitinho. Eles não tiram adesivo, cola tudo de novo. Eu sempre tive essa dúvida também. Eu vou tirar adesivo, né? Os caras tiram adesivo e cola. Então, eles vão fazer a mesma forma quando é evento especial, de CDD, de Jarela. É, só pode trocar se for assim. Eles trocam a placa e é muito rápido. Vocês não tem noção. Não é uma semana pra fazer, não. É um dia. O cara vai lá e... É, foda. É uma equipe. Porque às vezes o Lakers joga hoje e o Clippers joga amanhã, né? Aí, rapidinho, eles tiram as placas e vão encaixando uma na outra aí. É muito, muito maneiro. Aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E tomara que a gente não dame copyright por ter postado aí. Ah, pode ser só um, não, foda. Então, acabou as nossas perguntas aqui. A gente vai fazer aquele famoso bate-volta, papum aí, rapidinho. Pra gente responder as perguntas mais rapidinho, pra acabar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com um... Explica pra galera aí que tá chegando agora. Pra galera nova. Então, esse é o quadro dentro de um quadro. A gente responde cada um três perguntas, ou às vezes mais, né? Conforme, se não for ficando muito grande. E no final, a gente responde só com uma resposta. Sim ou não, ou só o nome do jogador. É, geralmente eu não respondo com sim ou não. O Aleta tem enrolado com um pouquinho mais de palavras. Mas o certo é responder com uma palavra só. Então, vamos lá. Vamos lá. O Ivan Jr. R05. Quem será o futuro astro da NBA daqui a alguns anos? Com nome de jogador. Donch. 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 Será que foi fácil também, né? Cauã Penal Wanderline 30. Tyler Hero será a hosta alguma vez? Sim. Acho que sim. Acho que sim também. Tem potencial, garoto bom. Junior ponto... E o Junior de novo aí, ó. Junior ponto CRVL. Quem vai terminar com a carreira melhor? Yannis ou Harden? Olha, porque nessa idade do Yannis ele conquistou mais que o Harden, né? É, mas o Harden pode vir de títulos aí com o Brooklyn, né? Dependendo de... E o Harden também é considerado o maior cestinha da atual. Eu chutei Yannis pela idade. Eu acho que o Yannis, pelo que ele pode fazer ainda. Cara, eu não concordo muito com um título MVP pra ele. Até porque o Harden foi prejudicado, né? Pela idade realmente, se for continuar nessas estatísticas cheias que o Yannis tem... Hoje é Harden. Vai terminar, mas hoje é Harden. Hoje seria Harden, mas... Mas como é que terminar com a carreira melhor... Os dois tem prêmios individuais, é... Scoring Champions, o Harden, ele tem o sexto homem, ele tem MVP, o Yannis tem de Poi, tem dois MVP. Isso. É uma briga boa. Uma briga boa, sim. Ambos não tem título. Hoje, Harden, mas pela idade que o Ale falou e o NK falou, futuramente deve ser o Yannis mesmo. Isso aí. O Victor Cauã. Acha que o Brasil consegue se classificar para as Olimpíadas? Tomara. Tem, pode conseguir sim. Eu acho que consegue sim também, cara. Tem, tomara. Torce aí. Eu vou falar a verdade, eu não sei como é que tá a escalação, a convocação, mas... Teve recentemente o... Uma pré-lista. Uma pré-lista. Ah, tá boa, tem bons nomes lá. Ah, tomara que sim, cara. Tá precisando de referências. Vamos lá. Felipe Underline Costa 139. Será que o Clippers vai ser varrido? Não. Eu acho que não. É, a gente tá respondendo antes do jogo 3, né? Antes do jogo 3, né? É complicado, porque se responder aqui... A gente gravou um vídeo também recente. Por isso que é bom falar só não e se... Não, não. Eu acho que não também. Eu acho que não. Que depois volta contra a gente isso aí, vocês são espertos. Daqui a pouco eu tô fazendo um corte da cabra aí. Judeu, meu irmão. André Silva.5. O Zion está numa barca furada? Muito cedo ainda. Eu acho que é cedo. É um time bem jovem. É uma franquia pequena, né? Sim. Comparado com outras. Ah, é só sim ou não, né? É. Não, não. Ele já acaba fugindo, né? Não sei como. Não, não, não. Eu vou dizer não também. Quem é melhor? Kairi ou Iverson? Melhor. Em quê? Melhor. Não, tá? Acho que quem é melhor. Jogador ou Iverson? É um jogador. É Iverson. Nem comparação. Maior. Nem maior, pô. É o Iverson mesmo. Maior e melhor. É. O Kairi é só melhor em renda, pô. Mais habilidoso, né? Mais habilidoso. Um quesito só, galera. Agora, a última aqui, pra acabar. Underline Paixonietzeche. Paixonietzeche. Tá. É um... É um nome aí. Ucraniano, essa porra? Sei lá. Mas vamos lá. Acho que errei. Harden, Lillard ou Klay Thompson? Qual o melhor arremessador de três pontens em ordem? Do melhor para o pior. Harden, Lillard e Klay Thompson. Klay Thompson. Minha opinião. Klay Thompson, Lillard e Harden. Harden, Lillard e Klay Thompson? É. A eficiência é Klay Thompson, né? Eu vou de Klay, Harden e Lillard. Klay Thompson, Harden e Lillard. É. Harden e Lillard tem muito volume. Sim. Acho que o Lillard ainda é melhor que o Harden. Eu acho que é também. Klay, Lillard e Harden. Também acho. Klay... Harden pontua muito, porque ele chuta muito também. Isso. E muito laciliva. Mas eu posso... Não que o Lillard chute pouco, mano. O Klay Thompson só chuta. São três chutes. As boas do Lillard são mais difíceis. Então, pelo aproveitamento... É, e do Klay Thompson, teoricamente, é mais fácil, né? E a mecânica... O Harden, ele arma para ele chutar. O Klay Thompson, ele já pega para chutar. E a mecânica do Klay Thompson é a mais bonita do Street. Teria que ser outros jogadores para comparar melhor, né? É, porque um é catch-foot e os outros dois são... É... Isolation. É. Mas eu acredito que seja isso. Klay Thompson, para a minha opinião. Klay Thompson, Lillard e Harden. É, também acho. Harden é volume. É. Eu vou dizer para mim, Klay, Harden e Lillard. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma sexta das perguntas aí. Teve nenhuma pergunta engraçada fora do contexto? Não, a galera está muito séria ultimamente. Acho que é o clima de playoffs. Tipo assim, quer melhor a Ariana Grande ou o Mairi Sayer? Não tem esse plano? Terminado. Ah, tem feito espanhol aí. Ah, tem feito espanhol, galera. Mas foi engraçado porque a gente tentou responder espanhol, mas... Desculpa, eu sei falar um pouquinho, mas eu fiquei com vergonha. E fugiu as palavras. A galera está muito séria, porque a gente está em playoffs, a galera está na verdade. Mas espero que vocês tenham gostado. Se a gente não respondeu a sua pergunta, porque teve muita pergunta, a gente lê quase todas. Se a gente não lê todas, a gente lê 90%. Porque a gente fica tentando achar as perguntas e tudo mais. A gente lê bastante. No final do vídeo agora vai estar passando aí quantas perguntas foram, porque foram bastante. Se a gente não leu a sua, no próximo vídeo a gente pode ler. Manda para a gente lá. Toda quinta-feira a gente bota lá o quadrinho lá nos stories, né? Para a gente responder. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o likezão, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Ative as notificações, que é muito importante. Valeu! É nóis, rapaziada! E aí Obrigado.